Música Fala rapaziada, tamo aqui hoje na casa sede Viemos aqui, o que você quer intrometer aqui cara? Ah, eu também sou repórter dessa porra né, então nós temos que nos entrevistar Vocês iam começar sem eu né? Tamo aqui com o Vaguinho, fala aí Vaguinho Boa noite pessoal, tudo bom? Vamos perguntar aqui pro Vaguinho o que ele tá achando dessa festa de hoje Que tá sensacional, tem gente pra caramba aqui É muito difícil filmar o Daniel Música Fala turma, retornei pra estelinha da TV Cabeça de Pacu Olha, vou falar pra você, tamo num maravilhoso evento aqui Do pagode do Didico, é isso mesmo O pagode mais top agora, que que tá tendo aqui em Cuiabá, Borda Grande e região Se você não conhece, venha conhecer, roda a telinha Estamos aqui com o mais famoso de Cuiabá Não senti nada, inclusive ele saiu, perdeu o programa dele por falta de conteúdo E é isso aí né, como que tá aí hoje em dia o entretenimento na rádio Ah, graças a Deus, tá muito bem né Tipo, não é tão grande, é meio pequeno, mas é bom, é CBN né 95.9, você é muito lindo Eu sou seu fã, você é maravilhoso, velho Tamo junto, você sabe isso Justin Bieber na filmagem Você sabe que ele derruba corpo, ele é um cara diferenciado né Ele abriu um bairro em Barça Grande Ah, é, qual que é o nome do bairro dele Barça de Tomba Home Que isso pai Marinho, marinho Você é lindo bebê Eu sou lindo, é gostoso Você é gostoso Você me lembra muito uma ex minha Tem que andar com cadeirinha no carro Eu gostei, eu gostei, é todo estilosinho Mais um beijo pra galera hein Rapaziada, tamo junto, pagode do Didico daquele jeitão Emocionado, trajado, vamo pra cima Os dois de tem papai, vambora Quer as coisas, quer as coisas Te amo Vambora Turma, tô com essas duas lendas aqui do pagode Eu, meu amigo O Animo E a Zulan Costa Ó, vou falar pra você Os caras fizeram um show diferenciado aqui no pagode Do Didico Fala pra mim O que que você sentiu da energia do público hoje aqui? Cara, pra gente do C do Samba Que passa por isso todo final de semana Hoje foi uma coisa surreal Porque a cada música, a cada refrão A galera tomando conta de tudo Fazendo com que o pagode ficasse mais animado ainda Mais lindo de verdade Gente, tá de parabéns Tá pegando a minha bunda aí Tô não, tô escondendo aqui meu corpo Eu sei meu amigo Fala aí o que que você sentiu da energia do povo hoje aí Eu vi que teve uma hora no pagode lá Que eu acho que peidaram lá E parou a roda, né Parou a roda A galera aqui é receptiva, né Nos trata muito bem, nos abraça Mas não foi você que peidou não, né Não foi Foi o músico Foi o músico Sempre sobra pro músico Sempre sobra Sempre sobra pro músico Às vezes não foi a gente Mas a gente leva a culpa Eu acho que foi o baterista Foi ele Foi ele Foi ele Alô, Peterson Ele tava lá do lado Foi Peterson Peterson, vou falar você Peterson, Leandro Não faz mais isso no palco, meu preto Por favor, tá E eu vou falar vocês Qual que é o estado civil dos cantores Solteiro, casado, enrolado Eu sou profissional Eu tenho que ser profissional Eu vou esforçar ele Eu sou profissional Eu tenho que ser profissional Então você não tá comendo ninguém, né Não, porque o profissionalismo é isso, né Trabalhar E tratar best, mas isso só Eu trabalho aqui filmando E se cantar, eu vou pra cima Não, eu sou É o bichão mesmo, hein É Você é o bichão Bora fazer um beijo triplo aqui Eu sou casado Eu sou profissional Galerinha, estamos aqui agora Com essa ícone de Cuiabá Marieva O que você achou do evento hoje aí? Já beijou na boca, não? Espetacular Não tinha conhecido o pagode ainda Mas me apaixonei Então, você não conhecia o pagode do Dico Ou você não tinha ido numa roda de samba? Não tinha ido em uma roda de samba Então você perdeu a virgindade hoje aqui no samba Exatamente Gostou? Amei Marieva, qual que é o seu estado civil hoje aqui? Namorando, solteira, casada? Enrolada Enrolada Vai estar mais enrolada para desenrolar ou enrolada para casar? Enrolada para casar Para casar? Exatamente Peraí, produção A produção falou que você estava com tempo Bom, quem perde tempo é relógio, né? Eu estou aqui para curtir Você é de Cuiabá aqui mesmo? Sou de Cuiabá Canelas, Varsa Grande Canelas fica em Varsa Grande Estou sendo de Cuiabá Eu sou cuiabana, mas moro em Varsa Grande Você tomou banho hoje? Oi? Você tomou banho hoje? Todo dia, 24 horas Acho que lá em Varsa Grande tem uma deficiência de água, é verdade? Olha, como eu estou molhada o tempo todo, não sei dizer É isso, é o pagode do dedico Parei Fala turma, estou aqui agora com ela Sofia Sofia, você é aqui de Cuiabá mesmo? Sou Qual bairro? Zagintalha Zagintalha, rica, rica Opa Você veio para frente Sofia, você está namorada, está solteira? Complicado, estou enrolada Enrolada Mas não está presa, né? Não, jamais Nem vai? Não vou Sofia, você sabia que tem uma música com seu nome? Não, qual? Sofia, que eu estou te filmando Sofia, o coração está gravando É? Não sabia? Não Cumpadre Vé Vé O melhor stand-up de Cuiabá e Mato-Brux Sofia, o que você está achando no pagode de dedico? Está ótimo, está adorando Shopping geladinho Já bebeu dois copos? Quatro Bastante, né? A meta é dez Pode ser, pode ser Ah, minha Júlia Você chegou no pagode faz hora Não, cheguei agora Já beijou na boca? Infelizmente, não Quer que eu arrumo um pretendente de você beijar? Ah, depende, né? Fala o perfil de homem que você gosta aí Fala Ah, alguém com atitude, né? É Tem que ser preto Tanto faz Engraçado Não, já fui me envolver com gente engraçada, não vale a pena não Por que não? Ah, porque o engraçado começa a achar que é bonito Aí Lá no caso seria o engraçado feio então, né? É, tem que ser É porque daí você vai rindo, rindo Quando você vê, você está rindo na casa dele Pedindo toalha para tomar banho, né? Sim, no caso eu chorei Você chorou pelo feio? Choro Isso aí, denúncia, denúncia Ana Júlia É a primeira mulher Que chora Por um homem engraçado Ah, minha amiga também chora Minha amiga também chora Denúncia E também sofre por ficante, tá? Sofre por ficante ela Vocês pegam o mesmo feio? Não, não Se ela pegar o meu feio, ela apanha Cria vergonha, Sofia Ela está fingindo que está namorando Olha o dedo dela Que nada, eu não estou namorando Eu estou enrolada É diferente Isso Por quê? Ah, a gente está esperando a atitude dele Ó, você sabe que eu estou falando da Sofia Está na hora, hein? Está na hora, hein, Cesseiro O cargo sai da moita Tchau Eu mal comecei a entrevista O Gabigol já entrou e deitou e rolou Eu estou aqui com a Kaila É isso mesmo Pagóis do Didico Que coisa linda, né, Kaila? Ótimo, sensacional Primeira vez que eu venho Coisa linda É a tua primeira vez no Pagóis do Didico? Primeira vez que eu venho aqui Primeira vez É Deixa eu te perguntar Climinha gostoso Quase 11 da noite Já rolou uma bitoquinha Nos gatinhos de Guayabá? Não Então a Kaila deve estar namorando Deve estar resenhando pesado com alguém Porque não é possível Tanta gente bonita hoje aqui Não tem um beijinho? Não Só social hoje Só social Se eu te arrumar um gatinho Para você dar um beijinho gostoso na boca Você dá? Não Não dá? Você gosta? É moreno? Loirinho? Como é que você gosta? Fala pra mim Vou arrumar pra você Depende Depende muito Mas eu tô tranquila Tá tranquila? Tô tranquila Vou te apresentar meu amigo Renatinho delas Quer conhecer? Não Certeza? O cara é baú Ó Quer ver? Só dá uma olhadinha Aí você me fala É beijo no boca ou no rostinho? No rostinho No rostinho Vem cá Renatinho Vem cá 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 Cabeça de capacu Cabeça de capacu Papai Vambora Que é isso? Que é isso, bebê? Boa noite, meu anjo Boa noite Tudo bem contigo? Tudo ótimo Conhece o cara mais estourado do Brasil, o Vévé? Cúlpado e Vévé Ai que coisa linda E se eu for assim falar Ah, eu aqui Um perna danada Cuiabana e tal Ganhou hoje? É, empatou Empatou? Um beijinho na boquinha ou no rostinho? Você? É Se o Cuiabá tivesse atacante igual a mim Era igual todo o jogo Seu nome é? Taine E o seu? Luana Luana e Taine Já conheceram algum Cuiabaninho gostosinho, bonitinho Pra dar um beijinho na boca? Ainda não Tá difícil Vocês estão muito exigentes Porque tem uns gatinhos bonitinhos aqui, não tem? Não tem, tem sim Não faz o meu tipo Mas tem alguns aqui Eu posso fazer um quadro Que eu sou muito fã Da época de Muito tempo, outra hora e tal Oi gostosão Tudo bem? É casado, tá? É casado Acompanhado Acompanhado, né? Pode ficar pertinho? Pode Só mulher deixa? Cheirosas Cheirosas Isso aqui não é avó não, viu? Isso aqui não é jequiti Isso aqui é É dor de cabana É um negócio diferenciado Mas eu posso fazer assim, ó Em nome do amor Eu mostro um gatão E vocês falam Beijo na boca ou beijo no Na bochechinha, pode ser? Meu Deus, amigo Não, é Vai ser obrigado a fazer? Não, não Ninguém é obrigado a nada O amor vale tudo Vou te mostrar Estou aqui com o Gabigol da torcida Um cara maravilhoso Um cara bonito Um cara robusto Eu queria fazer não Eu também não É meu aniversário Quantos anos? 23 Já foi presa? Ainda não Eu espero ainda Você é de onde? Eu sou de Cuiabá Você namora? Não Eu vou arrumar Um pretendente aqui Aí você vai falar Se você vai beijar na boca Ou no rosto Tá Tá bom Chama ele, hein? Cadê ele? Olha aqui Meu amigo merece beijo No rosto ou na boca? Na boca Turma Eu não tô entendendo nada Qual que é o seu nome? Lívia Lívia Qual que é a sensação De vir pro pagode E ficar sentada aqui? Tá sem dinheiro pra beber? Não É porque A preguiça é falar mais alto, né? É Mas você é aquela mulher Que arrasta pé ou não? Como assim? Que anda com o pé arrastando Cheque, cheque, cheque Nunca ouvi esse termo Sério? É Tem mulher que anda com a rasteirinha Se arrastando o pé Tchac, tchac, tchac Mas o que isso significa? Mulher é preguiçosa Depende do momento É, né? É, tipo Numa segunda-feira de manhã Não é assim Você namora? Casada? Solteira Graças a Deus Já beijou na boca hoje? Não Eu vim pra escutar música Eu tenho um amigo meu aqui Que eu posso mostrar ele pra você Aí eu vou fazer uma pergunta Eu falo Lívia Ele merece beijinho no rosto Ou um selinho? Tô de boa Você é da onde? Que bairro? É Bosque da Saúde Você demorou pra falar Hã? Você demorou pra falar É do lado do hospital São Mateus A sede da lixeira Tá ligado Qual que é o seu nome mesmo? Maria Eduarda Turma, tô aqui agora com a Maria Eduarda Uma moça elegante Refinada aqui de Cuiabá Tava jantando ali Uma comida japonesa Sentou aqui agora Pra fazer uma digestão Você tá gostando do evento? Sim, tô gostando muito Tá nervosa? Um pouquinho Acho que em Varza Grande não tem água, verdade? Quase que sim Deixou uma mensagem pra galera de Varza Grande aí É uma mensagem de força, né? Nessa crise de água Bebão a rato Bebão a rato Estou com ele, rapaziada Gabigol Gabigol, o negócio é o seguinte Mais um sucesso Sábadozão na noite Cuiabana Deitando e enrolando Um pagodinho social Agora começou o sertanejo Papai Que ousadinho, hein? Cara Como eu falo pros meus amigos Emanuel, Wender Só tenho a agradecer a Deus O pagode de Dico tá chegando Sua quarta edição E graças a Deus As quatro foram sucessos E eu queria mandar um recado aqui Mas não é polêmica nenhuma É o seguinte Tem espaço pra A Tem espaço pra B Tem espaço pra C Em vez dessa segregação Porque a gente não agrega um ou outro Tem espaço pra todo mundo Gente É só não pisar no carro de ninguém Não pisar no pé de ninguém Que todo mundo vai longe, viu? Não é recado pra ninguém Longe de mim fazer polêmica É só um recado Igual o RJ Fala Porra, abraça o papo, porra Aí vem a pergunta Que não quer calar Ô, Lil Fer Já beijou na boca hoje? Porra, tô namorando, mano Ah, é? Tô namorando, mano Eu não Eu tô solteirão Ô, Garol Vem cá Vem cá Volta É Gabi Desculpa Volta É Gabi Desculpa Camilinha Camila Camila Vem cá, por favor Vou deixar o espaço pra ela Obrigado Tudo bem contigo? Agora eu tô melhor Se eu pudesse Se eu pudesse jogar na Mega Sena Os seis números seriam você Entendi essa não Não gostou? Não gostou? Não É que eu saberia que eu ia ganhar, entendeu? Os seis números seriam você Tipo Entendi Gostou? Não Não gostou, né? Faz de novo Então, você gosta de brigadeiro? Gosto E de beijinho? Seu? Não De beijinho Ai, gosto Gosta? Olha quebradeira Perterson Eu faço Eu tô muito feliz De poder estar fazendo parte Do projeto Porque agora eu faço parte do projeto Você é diferenciado E falou Não, você vai fazer parte do projeto Vai ficar fixo com a gente Direto e tal Falei, então beleza É isso que nós queríamos E agora nós estamos aqui E tô muito feliz Queria falar pra todo mundo aí A galera de casa Que ainda não conhece o projeto Pagode Dico Fica à vontade Pra estar podendo Comparecer nos eventos Pra vocês verem Como que o negócio é diferenciado aqui Viu, gente? Dia 30 agora tem Garden, né? Agora o próximo de Dico É na Garden 1 Gostei disso aí Você não tava sabendo, né? Eu tô sabendo em primeira mão Aqui agora, pessoal Que isso? É na Gardenzinha que vai rolar Na Gardenzinha Negocinho diferenciado, viu? Diferenciado também O negócio Por isso que eu falo Pagode Dico é diferenciado Não, e o pessoal Às vezes gosta muito Daquele Tuntz, tuntz, tuntz Mas o pagode Também tem seu valor Não, cara Eu acho que Assim, eu sou meio suspeito De falar Se eu for falar Desses tuntz, tuntz Eu já vou Socar o pau Não, tem caô O negócio é que Só aqui, ó Toma O pagodinho gostosinho Juntinho, bonitinho Toma O pagode, cara O pagode em si é alegria O pagode é Brasil, né, gente? O pagode é alegria É festa É A galera É vontade, sabe? Você chega no pagode É Você pode vir de bermudinha De chinelinho Negocinho Tomando aquela cerveja gelada Você tá em casa Você tá no pagode O pagode é isso É festa É alegria Eu tô com o Peterson No pagode de dico Quebrando tudo E mais um pouco O negócio é o seguinte A noite tocava por aqui Peterson Sucesso Tamo junto, você sabe Obrigado Tamo junto sempre Tem de cabeça de pacor Galera, ó Toma junto Cabeça de pacor Já tô Já tô Meu Deus Você gosta, né? Tá solteiro, Peterson? Tô solteiro, claro Mulherada Mulherada Peterson Peterson Um dia você topa gravar com a gente Um beijo na boca Ou tapa na cara? Eu topo Vou arrumar umas gatinhas pra você, hein Arruma aí Pode falar comigo que eu vou fazer Tamo junto e misturando Vambora É isso aí O pagode de dico Coisa boa Eita Tá rolando uma coisa muito gostosa aqui agora Hum Que invejinha Um beijo na boca Gostosinho É o que eu gosto Tá escrito Tá dito Tá explicado O pagode de dico é isso É uma resenha Um beijo na boca Uma conversa afiada Vem comigo Eu sou Lucas Quiras Tô encerrando pra cabeça De pacu Daquele jeitão E se você gosta Toma esse beijão Papai É isso, moleque 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 É isso, moleque